Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama, que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama, meu pau te ama Meu pau te ama, meu pau te ama Ai caralho Vem, vem, vem 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 Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama, que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama, meu pau te ama Meu pau te ama, meu pau te ama Ai caralho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tchau!